Viva! Sou a Fia, também conhecida como a Margana, e hoje venho falar-te de ajustes. A primeira coisa que fazes quando entras no carro, no lugar do condutor, é ajustar os espelhos, o banco, até mesmo a altura do volante eventualmente. Mas, por que não faz o mesmo quando te sentas na moto? Quando muito, ajustas os espelhos, mas o que dizer das manetas que podem obrigar os teus pulsos a um esforço acrescido? Ou o guiador que pode obrigar as tuas costas a uma postura inadequada, resultando no mínimo em dor? E a posição mais avançada ou recuada do que deveria, mais acima ou mais abaixo, do travão traseiro ou do seleitor de mudanças, que podem tirar décimas de segundo preciosas ao teu tempo de reação? E quanto ao acento, cujo ajuste pode modificar a tua altura ao chão, resultando em maior conforto, mas também em maior segurança e confiança nas tuas manobras? Sim, há toda uma série de customizações que podes fazer à tua moto, para que ela fique mais atraente aos teus olhos, ou resulte melhor de acordo com a função que lhe queres dar. Mas, o que dizer quanto ao conforto e segurança? Lembrando ainda que uma coisa leva inevitavelmente à outra, porque o desconforto que sentes pode ser responsável por uma falta de atenção ou uma decisão inadequada no pior momento. É como tudo na vida, muitas vezes nos ajustamos aos outros. E isso é útil quando feito pontualmente e não por norma. Se tens a tendência de te ajustar aos outros, contendo ou anulando a tua expressão, isso pode resultar durante algum tempo, mas rapidamente começarão a fazer-se sentir as consequências ou os sintomas. E quando falo em expressão, em calar ou conter a expressão, não falo apenas na expressão verbal, falo também na expressão emocional e na expressão do teu ser no dia-a-dia. Da mesma forma com as circunstâncias, A resignação é o baixar de braços, que significa te ajustares às condições e não as ajustares a ti. Ajustares as condições? Não é, no entanto, lutares contra ela ou lhes resistires, lhes fazer frente. Isso seria como não subires na mota porque ela não tem as condições ideais para ti. Ajustares as condições é ver-se como as podes usar para teu benefício, tendo em conta aquilo que pretendes concretizar. É ajustares o que pode ser ajustado, encontrares um compromisso com aquilo que é preciso e seguires caminho na direção pretendida. É ajustares a moto a ti, tendo em conta aquilo que pretendes. Conforto, estilo, função, uso... É bom saber que nos podemos ajustar, conseguirmos fazê-lo. Mas é importante encontrar um compromisso, o equilíbrio possível. Não te ajustes à moto, ajusta a moto a ti. Boas curvas, boas retas e boa chegada. Boas curvas, boas retas e boa chegada. Boas curvas, boas retas e boa chegada.